Ih, não acordei. Ah, Mari, aqui, olha. Interessante, antigamente, quando tinha tanto... A comida minha que era a primeira a ser colocada, hoje não, olha. Todo mundo tem comida primeiro. Pergunta se a minha tá na mesa. Onde você vai? Vou. Ela fica doida, viu, gente? Você não vai mais não viajar comigo. Ela fica doida, viu? A dor de cama, né? Puxou, ó. Tá triste, olha. Quem vai é a Cristiane. Eita, olha, olha, eita, olha. Eita, Cristiane. Olha, eu tava arrumando as malas já. Olha, olha, fica triste. Tia, tia, vai chorar, tia. Olha, Patrícia, olha. Tia. Você corta, rapaz. Isso é uma mocha frisca. Mamãe, mulher. Olha, Tia. Você tá pegado a deada. Você vai, doida. Você vai. Já ia chorar. Menino, que ela já ia chorar. Isso aqui. Pai de ser Paula Bratio, menino. Olha pra isso. Zé, olha, olha. A lágrima nem vem. Olha, respirando no fundo. Que cora. Deixa de me levar pra levar aquela filha da puta. Eu não sei que tipo de pedreira é isso que todo dia tá com óculos diferentes. Você é pedreira ou vai desfilar no Fashion Week? Não, eu também, né? Não fale não que você tá feíssimo. Como é? Tu dá uma opinião aqui. Que tá feia ali, que tá feia. Aí, ele opina, é? Aí, você é pedreira ou arquiteto? Eu me choro isso fora, que eu tava jurado. E qual é o defeito aqui da casa? Eita, só ovo também. É até bom que a gente já observou a casa de Madalena. Eita. Qual é a melhor casa da vila? A minha. É não, querido. Pelo amor de Deus, sua casa toda mal dividida. Telha de arena em tudo que é lugar. A de Madalena é a melhor, né? Mas também, né? Vem recursos de outro país, né? Quando perguntaram a você qual é a melhor casa. A minha que é a minha casa. Não, querido. Mas a gente que freq... Esse óculos tá muito pequeno pro seu rosto. Tá parecendo aquele bichinho do Mib que faz café. Que café é o café que bota a mãozinha nos peitos. Tá melhorzinho. Que lindo isso aqui, ó. Aí eu vou botar lá em casa. O pão que tava aqui na Santa Ceia, nesse prato que tá vazio, foi você que pegou na época? Não, ela pegou aqui. Uma pergunta que não quer calar. Tão pagando bem pelos seus serviços aqui? Meu, pra que baixar. Quem vai pagar dia 50 é eu a você. Quem vai pagar ele lá na casa? É, eu vou pagar. Eu tô achando ela tão suspeitinha hoje. Tão caladinha, só observando. Tem algo pra contar pra gente? Olha agora. Olha aí, então. Madalena. A Madalena quer que eu ajude todas as ONGs da cidade, Madalena. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Você quer me levar a falência, Madalena? Essa pessoa hoje. Essa pessoa hoje, mas teve a pessoa de ontem. É de ontem, é de ontem, é de antes de ontem, né? Sim, é de ontem. Essa pessoa tá me vendo isso eu pensava. Gente, tô aqui com minha amiga. Tudo bom, minha gente? Pelo amor de Deus. Como é que tá as coisas aí embaixo? Tá bom. É que eu tô com uma falta de respiração. Ai, meu Deus. Que isso é? Compasso de Madalena, viu, gente? A minha amiga é da minha terra. Da minha terra. Da mesma gangue. Pois é. Né, querida? Pois é. Não confiem. Fugida, viu? Duas foragidas, sanguinárias, sangue frio. Essa aqui mora lá em Budapeste. Entendeu? Tem um castelo em Roma. Olha pra isso, ó. Você percebe que ela veio com um propósito. Ó. Ó. Isso é um disfarce. Na verdade é um homem. Por dentro dessa máscara de senhorinha é um homem dentro. Perigosíssimos. Olha a Madalena, olha. Olha. Aguardem os próximos capítulos. A gangue da chapa mole. Em breve nos cinemas. Vai ter documentário e tudo no Fantástico. Madalena, esconda os pães! Gente, Michael Jackson chegou. Chegou. Lindo e poderosa, viu? Tava na onde, né? E aí, já se exibiu com o iPhone? Já, já tá aqui, ó. Ostentou. Coisa boa. Não vai trocar na geladeira, não, viu? Madalena, aproveitar que você tá aqui e tal, o pessoal também aqui. Contar uma coisa logo aqui de pau, que eu precisava contar já faz um tempo. É melhor sentar sempre, tá? Pra ficar preparado. Madalena... Madalena, vem cá! Madalena, é coisa rá! Madalena, deixa eu lhe dizer logo, mano. Peraí, deixa eu batizar pra falar logo com a menina. É o seguinte, vou batizar pra falar. Pega aí, ela precisa saber, minha gente. Madalena, é do pau, é! Madalena, é do pau, é! Madalena, o pau tá com casa! O pau tá com casa! O pau precisa subir logo pro pau. Desiste. Olha, é o seguinte, ele tá com casa. Olha, ele tá com a peixão. Olha, ele tá com a peixão. Olha, já sonhei! Minhas mãos, viu? Mais cedo ou mais tarde, eu conto quem é você, o que é que você faz. Quando você anda, quando você viaja, some. Madalena é doido pra saber quando o pau vai. Toda semana ele escapoa e viaja. Crescente, tão aí juntos, mas uma falando o mal da outra, né, vulgar? Jamais o quê? Desceu o cacete na menina ontem, dizendo que ela ia casar. Tá falando que ia casar de branco, né? Porque já não é mais virgem, né? Todo mundo já sabe muito tempo, deve de dar. Eita! Eita! Peraí, vai baixar aí! Como é que... Ei, peraí, peraí, pimentão, pimentão! Peraí! E como é que ela fica? Eita! Eita, pra vulgar! Eita, eita, pra vulgar! Mulher, Madalena não é botada, não! Deixa que tem coisa, deixa que é uma conversa. Isso aqui não pode ser, não. Como é que pode fazer? Eita! Eita, que pedaço de mulher! Dei uma volta aí, quase toque a cintura! Tudo galinha! Tudo galinha! Joga milho pras galinhas! Joga milho pra galinha! Galinhas! Galinha! Tudo feia! Tudo feia! Deu da fuma! Deu da fuma! Pode fumar que faz mal! Pra saúde! Deu de boca! Botijão! Botijão de gás! Olha o 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 gás! Branca! Diga bem assim! Olha o colchão d'água, gente! Olha o colchão d'água! Tem menino mogli, hein? Ah, velho, Mari! É o que, menino? Meu filho, mude o disco em nome de Deus! Ave Maria! Olha a lápia de prato, menino! Comida vai toda pro pé! Vixe, meu Deus do céu! Tá feliz ou tá triste, mogli? Eita, agora me ignora, viu? Vai comer a colher! Vixe, meu Deus do céu! Menino, pelo amor de Deus! Ave Maria! Olha a cara do meu... Olha, menino! Tome, come, viu? Olha, vixe, meu Deus do céu! Amogli, olha isso! Vixe, meu Deus do céu! Olha pra isso! Ave Maria! De pouquinho em pouquinho! Isso é pouco! É que... Não tem a coisa... Olha, olha! Tá fazendo o que, menino? Não tem o que? Eita, desfilando no sol quente! Aldeane e Hélder Marques! Já mandei, pé grande! Não, aqui, mandou pro pro eu! Eu deixo de honra! Aldeane e... E Hélder Marques! É o casal nota 10 de neopla! Um beijo, gente! Ei, ei, ei! Dançando, dançando! Tchau, tchau! Vamos cá! Essa viagem louca! Aí, levanta a mão pra cima! Vai! 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 Dançando! Vai! Vem cá, Wilson Janilson! Ei! Ei! É baixaria! É baixaria! Mário Márcio! Mário Márcio! Mário Márcio! Mãe fez uma rede pra Mário Márcio, porque ele só queria dormir nessa e a mamãe fez uma rede aqui embaixo da mesa pra ele. Mário Márcio! Obrigado.